É possível confundir transtorno bipolar com esquizofrenia? É uma pergunta da Marcieri, que é muito mais importante do que vocês pensam. Eu já participei de uma mesa redonda na Associação Brasileira de Psiquiatria para discutir esse tema. A verdade é que, na maioria das vezes, é possível distinguir uma doença da outra porque são doenças muito bem caracterizadas e uma é diferente da outra. Mas há casos de transtorno bipolar que cursam com psicose, delírios, alucinações, comportamento desorganizado, fala desorganizada e, na vigência de um surto psicótico como esse, é praticamente impossível distinguir o transtorno bipolar da esquizofrenia. Aí a gente vai ter que recorrer a dados do passado ou fazer o seguimento do paciente para conseguir distinguir uma doença da outra. E, para piorar, o mesmo paciente pode ter sintomas das duas doenças configurando um quadro chamado esquizoafetivo. Quer saber tudo sobre o tema com riqueza de detalhes? Está o link aqui para o vídeo no meu canal.